Descubra um colégio que é parte da história Uma outra relação de grande importância para o Enem é cidadania e democracia. E nós temos também três dicas bem rápidas para pensar sobre isso. A primeira dica é a própria definição de cidadania. A segunda é a relação que a cidadania tem com a democracia. E o terceiro são os tipos de cidadania que podemos identificar nas sociedades. O conceito de cidadania ou a definição de cidadania é posta quando os indivíduos têm acesso a um conjunto de direitos. Direitos sociais, direitos políticos e direitos civis. Portanto, o acesso a esse conjunto de direitos estabelece uma noção de cidadania mais ampla, uma noção de cidadania mais idealizada. De maneira que quando uma sociedade permite, possibilita que os indivíduos tenham acesso a esses direitos, acesso ao lazer, acesso à moradia, acesso à saúde, acesso à participação política ou ao bem-estar social, essa sociedade é mais democrática. Quando em uma determinada sociedade os indivíduos têm dificuldades em acessar uma moradia, a saúde, a educação, essa sociedade é menos democrática. Portanto, o conceito de cidadania não pode ser entendido isoladamente. Ele precisa ser entendido na sua relação com a sociedade democrática, com a democracia. E um terceiro momento, são os tipos de cidadania que podemos identificar nas sociedades. Nós temos dois tipos. Uma cidadania mais regulada e uma cidadania mais participativa. A cidadania regulada é quando os indivíduos têm o seu grau de participação na sociedade, por exemplo, no processo eleitoral, como nós teremos esse ano em 2020. Então as pessoas vão às urnas, escolhem os seus representantes e têm a sua participação cidadã. Uma outra ideia de participação mais ampla, de cidadania mais ampla e mais participativa, é muito comum nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais, em associações de bairros, em sindicatos de trabalhadores, sindicato rural, os diversos sindicatos que nós temos na sociedade. Então se liga nessa dica. Os indivíduos têm uma cidadania mais estrita e também podem ter uma cidadania mais participativa. Lembra também do conceito de sub-cidadania que já estudamos ao longo dos anos. Esse conceito tem uma ideia do seguinte, quando os indivíduos não têm a mínima condição de acessarem aquele conjunto de direitos, a cidadania enquanto uma moradia digna, enquanto uma saúde, enquanto educação. Quando os indivíduos não conseguem minimamente acessar esses direitos, nós temos então o conceito de cidadania que esclarece, o conceito de sub-cidadania que esclarece um conjunto de pessoas na sociedade brasileira que não se encaixam ainda nem na ideia de cidadania.